A Baixa Guerra Colonial Os Valtados todos em prisão Estão a desculpar pela sua nação Foi o que ele há conquistou em Portugal Estou a guerra, estou a união Estou a união para lutar Estou a união para lutar Estou a união para matar Estou a união para matar Estou a união para matar Foi o ano de 1971 Estou a união para morrer 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 Pra você Sou eu pra lutar Sou eu pra lutar Sou eu pra lutar Sou eu pra lutar Pra lutar Legenda por Sônia Ruberti